Música 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 Muito bem, beleza. Vamos lá, vamos lá Sr. Hilton, vamos lá. Gravatar, gravatar! Pessoal, estamos saindo agora Um destino Pra luz e lá pra gravatar Ok? Ah, é o outro, né? Ah, quem é que fosse eu, né? Quem é que fosse eu? O Rambo? Muito bem, né? Sorria, sorria. Muito bem. Obrigado. 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 Muito bem, Gui. O que é isso? 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 Pessoal, estamos aqui, neste momento, em bonança, com destino a bombos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem? Tudo 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 bem?